Olá, bom dia a todos. Meu nome é Glancinei, aqui do meu lado está a Poliana, nós somos servidores do C4. Vamos dar início agora ao sorteio da vaga 0014 do edital 43-2018, que é o curso de pós-graduação Lato Senso em práticas pedagógicas para professores do IFES. Conforme o item 6.1, na hipótese de haver o número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante a sorteio eletrônico. E conforme o item 6.5, o sorteio será realizado de forma que todos os candidatos, inclusive os cotistas, participem do sorteio da ampla concorrência. E em sequência verá o sorteio das reservas de vagas. Então agora vão ser sorteados as vagas 14, 15 e 16, onde nesse número de inscritos, que foi de 99, tem as pessoas escolheram o código 14, as pessoas escolheram o código 15 e também o 16, que totalizou em 99 inscritos e são disponibilizadas 25 vagas. Então agora a gente vai dar início ao sorteio. Foram 99 inscritos e 25 vagas. Essa é a lista dos classificados e aqui a lista dos suplentes. No final da página foi gerada uma numeração que é a semente, que é utilizada para fins de auditoria. E às 10h54 do dia 13 do 7 damos encerrado esse sorteio.